Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, hoje estarei falando em relação ao cabelo orgânico e coceira. Será que dá coceira? Será que todo mundo que utilizar o cabelo orgânico sentirá coceira? Quais os fatos isolados? Quando é que as pessoas estão mais propensas a sentir coceira? Então neste vídeo eu estarei esclarecendo algumas dúvidas de vocês. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Alê Soares, sou especialista em mega ré e é neste canal que eu posto várias dicas, tutoriais de cabelos relacionados a este mundo de mega ré. Então após acabar aqui este meu vídeo, vai aqui embaixo, clica na minha foto para você estar conhecendo vários conteúdos já publicados aqui no canal. São vários conteúdos muito interessantes. Tenho certeza que vários deles irão te ajudar de alguma forma a estar obtendo conhecimento e tirar suas dúvidas em relação a este mundo do mega ré. Deixo aqui meu convite para você estar acessando a descrição deste vídeo e conhecendo o meu trabalho fora daqui do YouTube, que um dos meus trabalhos é meu curso online de mega ré. Curso mega ré.com, curso dois em um, atualmente um curso de mega ré online, mais o curso de tecimento de cabelo na máquina de costura. Ambos os cursos, tudo na mesma plataforma, o aluno adquiriu o curso, tem um ano inteiro de acesso, direito a certificado, suporte diário dado por mim através do nosso grupo privado no WhatsApp, somente para alunos. Então é um curso muito bacana, um grupo muito, muito bom, várias alunas, uma tirando as dúvidas da outra, interagindo, né? Então é muito, muito bacana. Então é um grupo assim, exclusivo para alunos. Então se você quiser fazer parte da nossa família, juntar essa nossa família de mega ristas, que cresce cada vez mais, né? Basta acessar cursomega ré.com e também digitar o meu cupom AMOR15 na hora da aquisição do curso para estar recebendo um ótimo benefício de 15%. Um super presente, né? Que eu preparei para vocês e que ainda está disponível. Então acessa cursomega ré.com e digita lá na hora da aquisição do curso o cupom AMOR15. Então, amores, uma das perguntas, né? Que eu mais recebo é em relação ao cabelo orgânico, se ele realmente dá coceira. Então aqui o que eu posso falar para vocês é que não é todo mundo, né? Que irá sentir a coceira na utilização do cabelo orgânico. Digo isso até por experiência própria. Já conheci sim pessoas, né? Clientes que já sentiram sim coceira na utilização do cabelo orgânico, mas também outras e assim como eu que não sentem. Assim, nos primeiros dias, se fizer muito apertado, com certeza você irá sentir aquele incômodo sim, aquela coceira no cabelo. Então por isso que eu sempre estou aqui reforçando que vocês não exagerem no aperto. Não é em um, dois vídeos que eu já falei isso. Eu digo em vários porque realmente é muito importante dosar no aperto. Antigamente eu apertava bastante no mega ré. Hoje em dia eu tenho aquela moderação porque eu sei o quanto é importante. Eu prezo muito pelo conforto. Então sim, se você fizer as técnicas extremamente apertadas, com certeza já irá contribuir bastante para você sentir coceira. Pelo menos nos primeiros dias, né? Na utilização do mega ré. Porém, de outro lado, às vezes mesmo você não apertando, a cliente pode sentir coceira sim. Principalmente dependendo da técnica que utilize. Algumas pessoas, assim, mesmo não sendo tão indicado, algumas pessoas acabam utilizando, né? O cabelo orgânico na técnica de nó italiano. Então acontece que se você utilizar, né? Sem confeccionar o cabelo, né? Aplicar o nó italiano sem o cabelo estar confeccionado. Pode acontecer sim de, na hora de você cortar, né? As rebarbas, né? As pontas do cabelo ficar, assim, um pouquinho grande e incomodando o couro cabeludo. Então sim, pode ocasionar, né? Irritar o couro cabeludo e dar, assim, aquela coceira. Outra coisa que pode ser um fator, assim, de você estar sentindo coceira, né? No seu couro cabeludo, na utilização do cabelo orgânico é você ultrapassar o período de estar lavando o seu cabelo. Eu sempre recomendo aqui que o ideal para quem utiliza uma técnica, né? De mega ré, é estar fazendo a lavagem, a higienização desse cabelo pelo menos uma vez por semana. Porque se você fizer assim muitas, muitas vezes, né? Como se fosse o seu próprio cabelo, pode acontecer assim. Se o seu cabelo ficar com aspecto feio mais rápido, folgar mais rápido. Então não tem porquê você estar exagerando na quantidade de lavagens. Até porque a cada lavagem, seu cabelo terá um período, né? Um determinado período para estar secando totalmente. Então se você ficar fazendo lavagem por cima de lavagens isso pode, assim, ocasionar que o seu cabelo não fique, assim, ideal, né? Não seque totalmente, então fique sempre úmido. Então é importante, pelo menos, estar lavando pelo menos uma vez por semana. Então talvez se o seu cabelo estiver coçando bastante, né? Depois da utilização do cabelo orgânico, pode ser também que você não esteja lavando adequadamente. Esteja ultrapassando o período para estar fazendo a lavagem do seu cabelo. Outra dica também, né? Até para você que vai fazer a aplicação do Mega Ré em algum cliente, né? Essa dica agora é a dica para a Mega Rista. Se você estiver fazendo a aplicação e se você corta a tela, né? Principalmente na técnica de entrelaçamento. Você corta a tela. É claro que aqueles fiapinhos de tela, na hora que você corta, vão cair, né? No cabelo da sua cliente, no couro cabeludo. Então é importante segurar o cabelo direitinho e estar cortando para que não fique espalhando aqueles fiapos, né? De tela, aqueles fiapos de cabelo pequenininhos, né? Na raiz do cabelo da sua cliente. Porque com certeza isso fará com que sua cliente sinta coceira. E minha última dica aqui para vocês, não menos importante, é que vocês, na hora de estarem utilizando o cabelo orgânico, se atentem, né? Que pode ser que nesse contexto todo de estar utilizando cabelo orgânico, simplesmente talvez a sua coceira seja porque talvez você despertou alguma alergia. Você desenvolveu alguma alergia ao tipo de material utilizado. Às vezes pode ser o mesmo cabelo de uma marca que você já tem super costume de estar utilizando, mas muitas vezes até por ser uma textura diferente ou um material diferente, seu couro cabeludo acaba irritando e você sentindo coceira. Então é importante você estar se atentando a isto, porque se for o caso, é preciso que você esteja trocando pelo menos, né? Se não for de marca, mas pelo menos do modelo do cabelo. Porque muitas vezes a textura do cabelo influencia sim. Às vezes você está utilizando só aquele cabelo liso, que não está entrando em tanto contato com seu couro cabeludo, de repente migra, por exemplo, para uma textura afro, né? Um cabelo orgânico afro e pode se enroscar no seu couro cabeludo e está irritando. Então dentro de várias possibilidades, você precisa realmente verificar se talvez a sua irritação no couro cabeludo, coceira, não seja assim referente à textura ou marca do cabelo, né? O material utilizado. E dentro desse contexto, também deixo aqui que se você tem super tendência em ter caspa, se seu cabelo tem muita facilidade para estar desenvolvendo caspa, com certeza é um fator enorme, né? Para você estar sentindo coceira. Então é bacana você estar se atentando a isto, fazendo algum uso específico de algum produto que esteja amenizando, né? A sua caspa, né? Porque realmente não combina, né? Com a utilização do Mega Hair. Provavelmente irá ocasionar coceira, sim. Então é bacana você estar se atentando a vários fatores e eliminando os que não fazem parte, tá certo? É verificar até realmente você conseguir chegar ao ponto ideal do que está realmente causando a coceira no seu Mega Hair, né? Do seu cabelo orgânico. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, explicando aqui a vocês os fatores, né? Que mais causam coceira, né? No couro cabeludo, né? Referente à utilização do Mega Hair orgânico. Se gostou desse vídeo, deixe seu gostei para mim, para você estar ajudando, que outras pessoas venham aqui no canal, conhecer meu trabalho, que o YouTube esteja cada vez indicando meu trabalho para mais pessoas. Já somos quase 300 mil inscritos. É muita gratidão receber cada um de vocês aqui no meu canal, acompanhar meu trabalho. Isso é maravilhoso. Me incentiva a sempre estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Se você não é inscrito no canal, se caiu aqui de paraquedas, se veio aqui só para ver alguma dica específica, não importa. Se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se. Não custa nada, é rapidinho. É só clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. E também já aciona o sininho para você ficar por dentro de tudo, receber todos os meus conteúdos em primeira mão para quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. E deixo aqui meu convite para você estar fazendo parte do meu curso online de Mega Hair. Se você realmente precisava de um curso onde você pudesse assistir as aulas várias vezes, né? Durante o ano inteiro. Você ter direito de certificado, suporte diário do professor. E ainda aprender tudo, tudo no conforto do seu ar. Ainda mais nesse período que o que é melhor é a gente ter uma distração. Realmente poder aprender algo interessante, né? Para quando tudo isso passar, você está qualificado. Está um passo à frente para exercer uma profissão que é maravilhosa. Que a profissão de Mega Rista é uma das escolhas que eu fiz na minha vida. Que eu não me arrependo de forma alguma. Então se você quiser fazer parte do meu curso online de Mega Hair. Fazer parte da nossa família de Mega Ristas que cresce cada vez mais. Basta acessar cursomegare.com E aproveita e digita meu cupom AMOR15. Que ainda está válido, né? Por tempo limitado. Sempre estou aqui mencionando meus vídeos para vocês. Enquanto estiver válido, estarei aqui mencionando. Então lá, na hora da aquisição do curso, adiciono o cupom AMOR15. Para você estar obtendo um ótimo benefício de 15%. Então é isso, amores. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo, né? Deixar suas dúvidas que eu estarei lendo e respondendo a cada um de vocês. Então é isso. Vou ficando por aqui. Beijocas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.